Olá, gurizada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim! Não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, mas é um vídeo falando, que eu pretendo falar sobre a troca da relação da moto, tá? A minha relação tá nas últimas, tá? Ela tá ruim pra caramba, não sei se a câmera tá pegando, possivelmente não vai pegar, o microfone não vai pegar, mas tá fazendo já um barulho, sabe? Tá muito ruim, cara. Tá frouxa, uma relação que tá aí com 20 mil quilômetros, tá? Na verdade, falta aí uns 600 quilômetros pra completar os 20 mil. Eu coloquei assim que eu comprei a moto, tá? É uma relação do kit da Riffel, tá? O kit super top, que vem com coroa, pinhão, aço 1045, mais uma corrente EK. Eu vou deixar agora no vídeo aqui, tá? O modelo da corrente EK que eu tô usando, tá? Ela não se alargou, gurizada, tá? Ela não se distendeu, então o que eu andei com a roda pra trás no ajuste ali foi muito pouco, mas o desgaste entre os elos tá muito grande, então a moto ela fica dando esses... entendeu? Ela não vai suave, ela vai assim, ó. Tá? E a gente percebe muito mais em alta velocidade. O próximo kit que eu vou colocar, gurizada, eu vou continuar com coroa e pinhão da Riffel, tá? Até porque a Riffel agora ela não tá mais vendendo, né? No site deles pelo menos não o kit já com a corrente, com a japonesa EK. E eu vou experimentar a corrente aí que o pessoal fala bastante, que é a corrente da Daido. Aqui no Brasil é a DIT, a 520 VX2. Importante, tá? Não coloquem outra corrente da DIT nessa moto, tem que ser a VX2. Tem kit da... o pessoal vende aí no Mercado Livre com coroa e pinhão da Riffel, mas o DIT que é... Não sei qual corrente que é, cara. Inclusive a Fabricação Nacional serve muito bem na Tenerê 250, na Phaser 250, na XRE 300. Mas é uma corrente que não foi projetada pra cavelagem dessa moto, tá? A corrente essa que eu falo pra vocês, a 520 VX2, é... passo 520, ok? Tá? Vai servir em qualquer corrente aí com 45 dentes. Pinhão de 15 ou de 13, mas... na corrente de 45, tá? A igurizada, ela aguenta até 30, tá? É... quiloneutons, newtons, tá? Cara, é... Entre no site da DIT aí, é a corrente recomendada pra essa faixa de cilindrada até 700 cilindradas, tá? Quem tá com a NC700, NC750X, cuidado, tem que botar uma correntinha um pouco melhor, tá? Mas enfim, pra essa moto aqui, é... é recomendado. A faixa de preço da DIT vai ficar na mesma casa de preço aí da... Da EK, então não faz tanta diferença assim. Por que que eu não vou colocar a EK, gurizada? Novamente, tá? Tem pessoal ainda no Mercado Livre vendendo os kits da Riffle, quando tinha, né? Com a corrente... com a EK. Bom, gurizada, porque eu já usei e ela durou 20 mil, nas piores condições possíveis, tá? Manutenção quase zero. Mas durou 20 mil, cara, pra mim tá ótimo, tá? É... que eu rodo bastante, mas enfim. E vamos ver a DIT, se ela sai melhor, nas mesmas condições, né? Tá certo que eu vou usar ela num trancaço aí, né? De 10 mil quilômetros, talvez, se eu fizer a viagem. Mas ainda assim já vai ser uma boa base. Certo, eu vou experimentar a DIT. Eu tinha a opção de experimentar a famosa Regina, né? Mas eu decidi ir com a DIT por enquanto. Depois, no futuro, nós vamos experimentando outras correntes, tá? Porque a faixa de preço delas tem variação aí, mas não é tão, tão grande, tá? Enfim, gurizada, DIT é uma corrente recomendada. E eu espero que ela resista ao tranco da moto aqui. Beleza? Era isso? Muito calor, a minha vó já tá esganeçada aqui. Tá muito calor, tá? Marcando 29 graus e 6. Certo, gurizada? Ontem devia estar uns, sei lá, uns 15, 16, por aí. Então, cara, tá uma loucura esse tempo. Mas, enfim, é isso. Valeu! Valeu, fique ligado aqui no canal. Número de dois vídeos por semana. Preparativos aí pra viagem. Tem vários videozinhos agora pra preencher espaço aí falando dos equipamentos. É isso. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau.